Correu às antas e pôde presenciar um bom espetáculo. Pertenceu ao Benfica a primeira grande oportunidade de golo e a decorrido um minuto de jogo, Vando escapou-se pelo lado esquerdo solicitado por Nené e não foi o esférico ficar preso numa poça, o Benfica poderia ter dilatado logo ali a vantagem trazida da luz. Depois, novamente Vando aqui com um toque de Lina Pereira, deixou-nos algumas dúvidas e Matos a deter o esférico, Matos que esteve sempre muito seguro, fazendo esquecer Zé Beto. O Futebol Clube do Porto na frente com o Madger, com bons pormenores técnicos e a defesa do Benfica também muito bem a conseguir evitar o pior. Livre do Benfica, outra grande oportunidade. Primeiro foi Manic e depois Nené com Matos a segurar o esférico na sua pequena área. O Futebol Clube do Porto e o Benfica nesta primeira parte jogaram de certo modo taco a taco, muito embora o Futebol Clube do Porto tentasse a todo transe o golo, que lhe desce algumas garantias para anular a desvantagem da luz. Já há imagens da segunda metade do encontro, um atraso de um jogador do Benfica para Bento e vamos ver o lance que lesionou Semedo. Mais um jogador lesionado no Futebol Clube do Porto, é caso para se dizer que os usos brancos terão de ir à Bruxa. Muitos são os casos clínicos no hospital, entre aspas, da Turma Azul e Branca. Livre de Madger e excelente defesa de Bento, Bento que foi o homem da noite. Bento, de facto, muito solicitado e o Benfica fica a ver, à sua excelente divisão, a conquista desta supertaça. O árbitro da partida esteve bem, mas disciplinarmente agiu mal neste lance. Falta de Madger, Oliveira dá um toque, mercedora de cartão amarelo e depois a agressão de Madger, que poderia ter levado o cartão vermelho. O período era de assédio constante do Futebol Clube do Porto na procura de golo, Paulo Ricardo, que substituiu Semedo a proporcionar a Bento mais uma grande defesa. Bento que está em excelente forma. Um lance que nos deixou algumas dúvidas, cabeça de Paulo Ricardo, não possível de Oliveira, Madger, a tirar as malhas laterais. Esporádicos contra-ataques do Benfica aqui na Ené, também com um belo promenor técnico, a escapar-se e agorar-se aqui a única oportunidade para o Benfica, com o remato de Diamantino para as mãos de Matos. Últimos minutos, últimos cartuchos para a equipa de Artur Jorge, Futre, o passe para André, o cruzamento e Bento mais uma vez a safar para canto. Infelicidade para o Futebol Clube do Porto, que atacou muito mas não marcou, mérito para a defesa do Benfica, com a tática bem estudada, que era de segurar o resultado trazido da luz. Obrigado. Obrigado. Obrigado.